Oi gente, eu sou a Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Estou de volta aqui com o MHrap, que já tem um tempinho que eu não trago react de MHzinha aqui no canal, então eu estava com uma saudadezinha, sinceramente falando. E cara, MHzinha lançou dois fits seguidos, um com o VMZ, do Deidari Sasori, e o outro com o Enigma, do Toby Dupen, que eu tô assim, tipo, meu Deus do céu, dois cantores que eu admiro demais, demais, VM, Enigma, então estou bem curiosa para ver o que eles fizeram aqui junto com a MH. E aí eu pensei, por que não trazer logo um combo, trazer essas duas reações juntas, então é para isso que eu estou aqui hoje. E caso você goste desse vídeo, já sabe o que tem que fazer, deixa like, se inscreve no canal, me acompanha no Instagram para ficar por dentro de tudo, tudo, tudo. Confere meus últimos lançamentos, minhas últimas músicas, e para quem não sabe, eu também faço Rap Geek, então vou deixar o link aqui pelos cards e descrição e primeiro comentário fixado. A gente vai começar reagindo a música do Deidari e Sasori, Fit VMZ, onde a gente vai ter o Sidney Scassio na produção, o Kira na thumb e na edição o pointback. Então bora logo conferir esse ritmo, minha gente, em 3, 2, 1... Isso não é teste, a verdadeira hard não é blefe, reis daga de suque e as marionetes, a diversa bomba que explode nas redes, Sasori, Deidari, renega do flex, Pra te controlar, cruzando o feed, tchakara nas mãos, C3 e C4, que se pode chutar com o véio, Pelourinho da casa que faz money reigns, Se escondido no outro, não sobra ninguém, Pum, 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 Fug Vila, Riva do Pum, 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 Terrorista, Salta um clãs de Ragnasardzão, Sobrevoando com a visão lá de cima, Ragnas sempre risco, não gabão, É porque a caixa já reunida, E aqui só tem ninja comum, Do tipo, Ragnas e Brasília. Meu céu é prum, 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 Minhas guardas tão morrendo pra minha estilo, E não vai sobrar nenhum, Ninja darei a convite, Olha essa boca na palma da mão, агori que falo se cupino grandão, Ruando bem rai no passado gigante, Esse que eu estou moldando, Cap trato a nação, Vem para tomar o gentúdo Kazekage, Campo minado nesse Chihas branco minado... Bandido de guerra que se foda e teste, Ele fala com a sujeto, Se o sol do ganhichunnikae, Nosso роль à decoento, Quemania não faz vigorar Isso não é trash, a verdadeira hard não é blefe Reslaga de Zook e as marionettes A diversa bomba que explode nas redes Sassoura, deitora, renega do flash Praticando ela, usando feed, chaquara nas mãos C3 e C4, artes em reação Pode curtir a organização Ela quer dividir do que eu tenho Essa beat que é senha do cartão Sakura quer enfrentar, mas tem crush Vejo a minha gang voando a milhão E ela tá gata, hoje só passa blush Fiz mais um hit de improvisação Faço de marionete Meu Deus, eu sou muito fã do BN Cara, que flow Problema, tem problema, é só pra tá Sakurazinho Tem a bolsa da LV com o deitora cheio de argila Ela quer dividir do que eu tenho Essa beat que é senha do cartão Sakura quer enfrentar, mas tem crush Vejo a minha gang voando a milhão E ela tá linda, hoje só passa blush Fiz mais um hit de improvisação Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Marionetes Fica que só no faro agora quase eu fiz de netas Marionetes Juto o teu caro e eu faço, eu faço netas Marionetes Caramba Marionetes Marionetes Yeah Nossa Cara, o beat muito impecável Sidney Scassman amassou muito nesse beat aqui Tipo, como eu sempre falo assim, né Tipo, os beats do Sid parece que eles falam sozinhos Tipo, tem muita referência, tem uns barulhinhos que realmente parecem marionetes e afins O cara é muito brabo no que faz MHzinha amassando como sempre VM Agregando demais, demais, demais nessa música Ficou maravilhoso Encantada Apaixonada nesse som De verdade, muito, muito, muito bom Que duplinha Sensacional Já tava, né, pensando o que eles realmente iam fazer Por causa do comentário do VM E uma música lá do MH E realmente aconteceu Fiquei muito feliz E não fica por aí, né A gente ainda vai ter Toby e Pen Com MH e Enigma Que assim Senhor Jesus, quero muito conferir A gente vai ter a Natan e o Kira, né Eles são o Point Back E no Beat o Sidney Scassio mais uma vez Tô muito curiosa como é que vai encaixar o estilozinho do Enigma Na vibezinha do MH Como que vai dar essa misturada, né Então vamos conferir logo Agora Em 3, 2, 1 É Tô bem E em 3, 2, 1 É Tô bem Eu ainda não morri Isso foi só um susto Eu já vou voltar Porque só com a rima Que a dor cabe em mim Eu já tenho certeza Não vai acabar Só ressono lembranças de todos os bons momentos E acontecimentos, e isso não vai curar Essa raiva aqui dentro, esse monstro crescendo E todo tormento que quer me domar Ele já sabe, e isso tudo que tá corroendo vai me dominar Baby, juro tá doendo, não compreendo, eu não vou aguentar Se isso não é um inferno, me diz o correto onde é que ele tá Todos aqueles que tiveram culpa por não desalvar, eu vou fazer pagar Máscara na cara, de nada, de nada É um inferno É um inferno Se eu fosse pra pagar Estou passando, né? Wow! Wow! Mas isso fica um som. O cara ficou muito lindo da construção. Cara, de verdade, fiquei passada, assim, tipo, ficou muito bonitinho a estrutura, sabe? Tipo, a parte do Pen, muito semelhante à do Toby, só que diferente. Enfim, vocês entenderam, né? Vocês ouviram. Ficou muito legal, eu fiquei empatada com o Enigma, porque, assim, a gente tá acostumada com o Enigma, usam, assim, as litarronas, os negoçando, os rock na V e tal. E aí o Enigma aqui no trapzinho, eu fiquei bem, assim, tipo, mano, que da hora, encaixou legal. Então, parabéns a todos os envolvidos de alguma forma nas músicas, ficaram incríveis. Já quero os outros membros da Akatsuki com outros feats, outras participações. Não sei se é esse os planos do MH, espero que sim, seria bem da hora, né? Se ele trouxesse mais uma galera pra somar, assim, nos sonhos. Ficaram incríveis demais. Parabéns à produção, à mixagem, à edições também, ficaram bem daorinha. E é isso, minha gente, gostei demais. Como falei, cantores que eu admiro muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, fica ligado nos próximos vídeos, tá? Beijo enorme no coração de vocês. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau.